Abertura Almoço, largado, troço vai ser top Como todo ano foi, esse ano vai ser mais top ainda Vai ter cerveja? Vai ter cerveja pro pessoal da noite, na sexta-feira A cerveja vai ser de graça, tá? O pessoal chegar, a janta, de graça De graça, de graça Nós vamos começar com 200 latas A trilha é muito boa, são 25km De base 25 a 28km de trilha À sexta-feira vai ter cerveja, vai ter uma churrasqueada Vamos botar uma bandinha ao vivo Também pra alegrar essa turma toda De Chipeiro e de todo o Rio Grande do Sul, né Sombra? Aí daí nós vamos subindo, tá Sombra? Isso aí vai ser na recepção, na sexta-noite O meu amigo Marco falou Uma banda com som Não sei se vão fazer um Carreteiro Galdério Ou vão fazer um Juraça Vamos decidir ainda Parabéns Parabéns Vem pra trás Vem pra trás Eu tava pensando em fazer um Carreteirão Bem Galdério assim, né? Com uma cerveja ou um Juraça Que a gente vai resolver ainda Mas sinta-se todos os convidados Mas tu tava junto com ele? Com um outro Calma, molhou a bunda, viu? Sabia? Mas tu não molhou, né? Só eu molhei, Sombra O negócio é o seguinte, né Sombra? O pessoal canta aquela música Nós viemos aqui não é pra comer, né? Queremos beber, nós queremos beber Você quer ter outra loca só pra minha filha? É, eu sei Eu conheço dela Eu conheço dela Vamos comer e vamos beber, né? Vamos comer e vamos beber Vamos comer e vamos bailar Forçando aí Comida todo mundo pra trilha Ele é 27, 28 de setembro Todos os caminhos levam a Teutônia Comida toda a galera do Off-Road aí Aí eu tô, né? Comida tudo no pau, né? E vai ter Sombra, né Sombra? Vai! O Sombra sempre foi parceiro nosso Nos nossos eventos aí E aonde tem os grandes eventos Sempre tem aqui, ó O Grande Sombra junto, né? É isso aí Vai gostar, é boa a trilha Oitava trilha de Teutônia 27, 28 de setembro Eles já são Deus do Louco Vem lá, galera Apoio Apoio Sombra Filmes Sombra Filmes É, eu sei, meu É isso aí, meu É isso aí Agora é isso aí Agora é o finalzinho que eu vou, né? É legal da coisa, né Sombra? Pra Chipeiro não tem fronteira, né Sombra? Eu tô na área central 100km de Porto Alegre 100km de Caxias 100km de Santa Cruz do Sul É área central É um pulinho tá lá Isso aí, meu Acabou teu tempo É isso aí E esse piá vai tá lá? Eu acho que não 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 vou faltar a Sombra Claro que eu não vou faltar Sombra Filmes Presente nas melhores trilhas Não vou faltar a Sombra Filmes